Ele é o Senhor que restaura a comunhão É o que tem misericórdia, dá perdão E aplai nos seus caminhos incertos Ele é quem faz do teu deserto manancial Faz brotar da terra seca fruto igual Ao que é regado pelas águas das chuvas Ao cheiro das águas se faz tudo novo Das cinzas renovo ressuscitam-se sonhos Ao cheiro das águas o que foi cortado No chão foi deixado Ele levantará Ele é o Senhor que restaura a comunhão É o que tem misericórdia, dá perdão E aplana os seus caminhos incertos Ele é quem faz do teu deserto manancial Faz brotar da terra seca fruto igual Ao que é regado pelas águas das chuvas Ao cheiro das águas se faz tudo novo Das cinzas renovo ressuscitam-se sonhos Ao cheiro das águas o que foi cortado O chão foi deixado Ele levantará Onde o rio passar Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar mágoas antigas E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai curar flores secretas Onde o rio passar Vai saciar alma deserta E tudo viverá Ao cheiro das águas Ao cheiro das águas se faz tudo novo Das cinzas renovo ressuscitam-se sonhos Ao cheiro das águas o que foi cortado No chão foi deixado Ele levantará Onde o rio passar